mais uma compra feita no app da shopping chegou para mim agora né foi um pano verde que eu comprei né para fazer fundo nos vídeos chama chrome cake a gente vai ver se chegou certo sem avaria né vamos ver se está tudo ok bom chegou né vamos ver se vai funcionar direitinho vai ser editado ficou bom assim e aqui tá aparecendo mas tá aparecendo branco em cima não é bom gente eu gravei tá é dessa forma ficou fundo verde na próxima tomada vocês vão ver como ficou efeito claro que aqui foi né um teste foi o primeiro vídeo eu vou tentar me aperfeiçoar tá não ficou da maneira que eu queria mas eu acho que valeu a pena eu acho que é só mesmo ver alguns tutoriais para melhorar a qualidade então olha só como que ficou esse mesmo vídeo que eu tô gravando com você com o efeito não ficou assim uma coisa muito boa mas acho que ficou bacana tá gente então acho que valeu a pena tá bom então eu vou ficando por aqui espero muito poder ajudar de certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica até a próxima gente